Bom dia amigo internauta do tvbrasil.com Nós estivemos cobrindo lá em São José do Campo O jogo sub-13 O time do São José Futebol Clube Acabou empatando com o time do Igaratá E como destaque Nós demos pro garoto Luiz Felipe O melhor homem em campo Inclusive ele fez um super gol Que você vai ver Que nós vamos daqui a pouquinho roubar Tudo que rolou lá no São José do Campo A tvbrasil.com Está aí cobrindo Os jogos da categoria de base Sub-13, sub-15 Sub-11, sub-10 Então vamos rodar pro internauta Vamos rodar agora os melhores momentos Do jogo lá no São José do Sabeu Onde o garoto Luiz Felipe Volante, brilhou no jogo E fez um super gol Roda o vídeo de São José do Campo Pro internauta, roda o vídeo Sofre falta aí, vai pra cobrança ali O garoto Luiz Felipe O garoto Luiz Felipe Com 13 anos de idade Atleta do São José Futebol Clube Ele faz a cobrança de falta ali Olha, tentou o cruzamento ali O garoto Felipe Jogou no Corinthians Jogou no São José Está jogando pelo São José Olha aí Mais uma cobrança de falta Pro garoto Luiz Felipe Está vindo da garota Luiz Felipe Prepara pra cobrar TVbrasil.com direto Aqui do São José do Sabeu O São José do Campo Campeonato Paulista Sub-13 Prepara ali o garoto Luiz Felipe Pra cobrar falta Ele toma uma pequena distância ali O time inteiro vai pra frente ali Procurando aí Olha o cruzamento Sustentou o cabecinha pra fora A bola vai pra fora ali É, uma bela cobrança de falta Do garoto Luiz Felipe Sub-13 E a bola voltou aqui Olha o Luiz Felipe ali Olha ali Ele pegou E a bola foi pra fora ali É, acabou ajudando a defesa também O craque Luiz Felipe, né É volante e ajuda a defesa aí Bola vai aí O time do São José Futebol Clube Sub-13, né Bom, está voltando aí Pra cobrança de falta Do volante Luiz Felipe Ele que tem 13 anos de idade O Luiz Felipe Ele tem 13 anos de idade Ele É Nasceu no dia 19 De Setembro de 2001 A posição que ele joga É volante Lateral direito Ele tem Altura de 1,55m Peso de 47,5kg Ele jogou Pelo chute inicial Do Corinthians Pelo Jacareí Pelo São José Esporte Clube Pelo São José Futebol Clube Atleta Cidadão 5 títulos Do campeonato interno Chute inicial Jogou pelo Foi vice-campeão Da taxa internacional Futebol do interior Paulista Em São José Da Boa Vista Jogou pelo DeFute em 2014 Campeão da Copa Internacional Do Circuito das Águas Esse é o craque aí Sub-13 Luiz Felipe Olha lá O time do São José Olha lá Luiz Felipe Pode bater Correio Bateu Não Gol Do São José Futebol Clube Luiz Felipe Que deu o gol Ooooooo Tchau, tchau.